Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. O que acontece depois que a célula, você coloca uma célula do dermis dentro de um potezinho com alimento. Ela sobrevive quantos ciclos? Ela sobrevive mais ou menos 33 ciclos, 33 ciclos. Daí ela fica o que? Ela seca, ela murcha, até fica meio cinza. Notou o que eu estou dizendo? Não é o que está acontecendo embaixo do seu olho. Qual é o problema? Com a passagem dos anos, a célula cansa e você para de criar colágeno. Não só isso, o tipo de colágeno muda. Aquele colágeno, cor de rosa, alegrezinho, sensual, ele muda e você começa a criar mais colágeno de velho. Eu sou velho. Então, gente, vamos dar para o nosso corpo, vamos dar os elementos básicos para deixar você jovem, gente. Qual a idade do Moisés quando ele chegou na Judéia para atacar Jericó? Ele não chegou a atacar porque ele já tinha ido embora. Mas qual foi a idade do Moisés quando ele salvou os hebreus? Oitenta, gente! Oitenta! Oitenta! Então, gente, hoje em dia você vai ter que fazer muito, alcançar muitos alvos muito depois dos vinte, dos trinta, dos quarenta, dos cinquenta, dos sessenta, oitenta. Então, colágeno, especialmente esse colágeno que você pode comprar nas companhias boas, ele tem o colágeno da juventude. E você tem que consumir esse colágeno para manter essa beleza. Sabe nos países super, 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 super terceiro mundo? Ou até, incrível, o Brasil tem uma casta tão brutal. Então, nas classes mais simples brasileiras, naquelas pessoas bem, bem simpleszinhas, você nota que você vê uma moça e pensa que ela tem sessenta, na verdade tem trinta e dois anos? Ok. Então, gente, vamos investir no colágeno. Colágeno tem outros benefícios? Sim! Você não está gordinha. O meu irmão, você não está gordo, você está estufado. Com os químicos, venenos na sociedade, a bactéria tem o lobo bom e o lobo ruim. A bactéria boa, a bactéria ruim. A bactéria boa morreu. E a bactéria ruim está muito alta dentro do seu intestino e estômago. Você não engordou, você inchou e você está estufado com gás. Faz uma pesquisazinha. Come aquele doce de leite e olha para a sua barriga antes de ir para a cama. Você vai estar desse tamanho. Porque o doce de leite aumentou, a bactéria ruim, ela encheu o seu intestino de gás. Você não está gordo, você está inchado, você está estufado. O outro benefício, faz essa pesquisazinha para mim. O outro benefício do colágeno, ele acalma, ele acalma o seu intestino. E vai dar oportunidade para a bactéria boa voltar. Ok, gente? Então, essas porcarias, refrigerante, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Essas aspirina, 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 né? Que você abusou, que você está tão estressada. Meu Deus! Nossa! O seu intestino está vivo, é uma úlcera viva. Ok? Então, o colágeno, ele vai criar um meio ambiente alegre no seu intestino. Ok? Então, gente, e os riscos? Claro, você tem o problema do rim, você destruiu o seu rinco, digamos, a diabetes. Claro, proteína, o equilíbrio da proteína é importante, fala com o seu médico. Mas é uma substância com poucos riscos, ok, gente? Vamos consumir esse simples colágeno para manter a beleza dessa lindíssima nação e também proteger nosso intestino, gente. Obrigado, gente.